E como eu já falei, a minha convidada de hoje é uma grande atriz brasileira, com muitas novelas, filmes no seu currículo. Foi o grande símbolo sexual da sua geração. Dona de uma personalidade fortíssima, língua afiada. E olha, eu acho que eu conheço como poucos. E sei de histórias que nem ela imagina. Realmente, rola uma pressão. Sem ela, eu não estaria aqui. Então, com vocês, a minha mãe, Vera Gimenez. Boa noite. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Boa noite. Mãe, a primeira pergunta é a seguinte. Demorou tanto que você venha aqui, porque você queria ver se dava certo o programa? É, eu acho que esse negócio de filha ficar entrevistando mãe, entendeu? É meio complicado, acho meio... Ah, sei lá. Começou, tá vendo? Ô, Diogo, então só você pode entrevistar. Prazer enorme ver a você. A Vera é sempre muito bonita. Obrigada. Ô, Diogo, eu te falei que eu não podia chamar de gostosa. Você lembra? Não, pode. Foi a época. A minha mãe é muito autêntica, né? Ela sempre foi. Ela... Lembra uma época que eu corria atrás dela e falava, mãe, mãe, o que você falava? Você quer que fale? Conta. Uma vez a gente estava numa loja, entendeu? E eu entrei na loja e ela ficou do lado de fora e ela ficava, mãe, mãe, mãe. Eu, ai, mãe, mãe. E todo mundo olhando. Aí eu falei, ai, essa menina é louca. Ela tem mania de me chamar de mãe. Até hoje ela ficou traumatizada. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu também não sei porquê. Por que ficou traumatizada por causa disso? É, realmente. Você também já foi filha. Como é que você era quando criança? Bom, minha mãe dizia que eu era insuportável. Igual o seu filho pequeno, menor. Então é mal de família. O que você fazia? Eu fui para a escola com quatro anos, porque eu fugia de casa. Eu tinha uma amiga. Eu imagino que essa amiga fosse uma pessoa mais velha, uma mulher qualquer, que eu não sei, não consigo visualizar o rosto dela, mas eu sei que eu tinha uma amiga. E eu fugia. Uma amiga, assim, uma mulher. É, uma pessoa mais velha. Eu não sei se era moça, se era uma senhora. E você gostava? Eu gostava muito. Eu fugia. Para ir para a casa dela? Porque ela tinha bichos na casa. E eu gostava de bichos. Então eu ia lá ver os bichos. Você sempre gostava dos bichos? É, e aí várias vezes eu fugia. Até a minha mãe botar no colégio, ficar lá no colégio. Você fugia do colégio? Não, no colégio não dava fugir. Você sempre gostou de bicho? Sempre gostei de bicho. Você tinha um bichinho? Eu tinha, a partir de sete anos, eu tive um cachorro. Foi quando a sua mãe resolveu, a minha avó resolveu que se tivesse um cachorrinho, ela não fugia mais. Ela vinha para casa. Não, não. Tinha um cachorro, o Tiquinho. Boa técnica. O Tiquinho. E o Tiquinho não ia te buscar na casa da vizinha? Ia, a minha mãe mandava ele buscar a gente, ele ia. Não. Tiquinho era o nome do Rottweiler. Não, não, não. Era um vira-latinha mesmo. Era um vira-lata muito inteligente. E ele, minha mãe dizia, vai lá Tiquinho, vai buscar a Vera na casa da dona Isis. E ele ia. Andava dois quarteirões e ia lá. Para. Verdade. Caramba. Verdade, verdade, verdadeira. Por que você ficava tão nessa casa? Ah, porque eu gostava de conversar com pessoas mais velhas. Que era, eu era, acho que eu era louca, sei lá. Eu fui, o colégio Santa Marcelina mandou minha mãe me tirar. Você tem a minha tia, né? É. Santa Vaselina? Santa Marcelina. Ah, desculpa. Vaselina pensa você, eu penso Vaselina. Desculpa. Eu juro que eu entendi, desculpa. Eu estudei lá também, tá? Não fala mal de Santa Marcelina, não. E aí eu não me adaptava no colégio e... É colégio? Colégio, bom. Colégio? É colégio. Entendi, né? É, não é colégio, eu não falo mais assim. É o cariol. Também não falo porta também não, entendeu? Mas é colégio. Nem entendo. Aqui tem que tomar colégio. Nem entendo, não estou entendendo nada. Você era avó aluna? Eu repeti dois anos. Primeira série, segunda série. Primário? Não, não, ginásio. Mas por quê? Porque uma foi de trabalhos manuais. Você era péssima. Deve ter pedido para a titia fazer, que era melhor. Trabalhos manuais e outra que... Sei lá, repetia. Mas qual seria o trabalho manual? Trabalho manual, no caso, ela batia na colega. Peraí, trabalhos manuais e... Eu não me lembro mais. Mas depois, depois virei... Teatro? Não, depois virei muito boa aluna. Muito boa aluna e fui... Eu era excepcionalmente boa em português e história. Ah, isso a gente sabe. Todo virginiano normalmente é bom em português, né? A Vera sempre foi excepcionalmente boa. Obrigada. Você lê aí na sua ficha, por favor. Não pode falar gostosa. Tem várias palavras que tem aqui. Gostosa, boa, tesão. Essas palavras hoje não acontecem no programa. Boa aluna. Mas todo mundo sabe que minha mãe é uma grande atriz, fez filmes, novelas, milhões de coisas, teatro. Como é que você foi parar na televisão? Eu era modelo de alta costura da Casa Vogue. E era modelo, fazia filmes. Tudo começou por acaso, né? Por exemplo, o primeiro filminho que eu fiz, quando vocês forem procurar aqueles filmes antigos, tem um filme chamado Aqualocos. E eu apareço chupando um picolé. Mas eu não fui lá para fazer isso. Então, peraí, peraí. Então, você fez um filminho por um sorvete? Não, mas eu fui lá para tomar sorvete. Aí você aparece chupando um sorvete. Era um parque antártica aqui em São Paulo. Uma amiga me chamou e falou, olha, vamos distribuir sorvete de graça, porque vai ter um filme. Mas você foi lá? E eu fui com a minha amiga. Aí eu tinha um japonês que era o diretor. Quando ele me viu, ele me chamou e deu um close. Eu apareci chupando... Um sorvete. É, acho que foi o primeiro cachê que eu ganhei. Coloca aí a foto dela, bebê, gente. Eu achei que era a foto do japonês. Olha a cara dela, que fofa. Ela é gordinha. Parece muito com o Lorenzo, hein? É, a cara do Lorenzo Piquet. Muito bonitinha, gente. Olha, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que fofa. Parece comigo. Ai, sai de mim. Parece comigo. Eu wonder why. Olha isso. Olha isso. Ai, linda. Que nariz é esse? Nunca vou te desculpar por ter me dado esse nariz. Aí, de repente, você tá aí começando a te chamar pra trabalhar como modelo. E aí, fui procurar trabalhar, fazer uma figuração, mas ao invés de fazer uma figuração, me chamaram a fazer um personagem. E você sabia atuar? Eu acho que tem pessoas que nascem sabendo, depois você aprimora, mas acho que as pessoas nascem sabendo. Eu tenho um pedacinho, coloca aí. Gostaria de saber por que é que você me odeia tanto. É impressão da senhora. Não admito que empregados falem assim comigo. Nossa, muito legal. Arrasou. Mas, olha, um traço de virginiano, são que eles são extremamente críticos. Você é crítica com você também? Sou. Quando o negócio não fica bom, você faz de novo? É organizado? Eu tenho horror a perder, horror a desistir, horror de não acertar. Melhorei muito. Com análise. Com análise. Sabia que ela ia falar isso. E você é daquelas que passam, assim, o dedo em cima do quadro, para ver se tem pó? Já fiz, já fiz. Olha, eu já tive psicose de organização. Psicose. Mas, não, hoje em dia eu estou olhando na minha casa. Não, não, hoje em dia o que me irrita é a minha cama mal estendida. Você nota? Sinto. Você nota a cama? Sinto. A cama tem que estar de um jeitinho assim? É. Isso se chama toque, viu? Não, não é toque. Entendi, é? Não. E o meu banheiro sujo. Ah, não, o banheiro sujo não dá. Meu boxe sujo para me escorregar. Você levanta para ver o tapetinho? Não, mas eu já sabe que tem que chegar... A cama tem que ser daquela que tem que passar com ferro na cama. E comida ruim, não. Não tem que ser daquela que as... Obrigado.